Oi, gente linda! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal. Mais um vídeo de looks da semana, aquele vídeo que eu compartilho com vocês, os lookinhos mais bonitinhos que eu usar durante a semana, beleza? E essa semana eu prometo pra vocês que eu estou bem melhor, o vídeo vai ser mais ativo, vamos ter mais looks legais pra compartilhar, mais inspirações pra vocês, tá bom? Então, bora rodar a vinheta e vem comigo conferir meus lookinhos! Bom, amores, como eu falei pra vocês, estou bem melhor, né? Na medida do possível, ainda tem aquele mal-estar da gripe, que eu estive mal essa semana passada, mas melhorei e já vim compartilhar com vocês os lookinhos do dia, porque, gente, sério, eu tava sentindo falta de me arrumar de verdade, assim. Aí vocês vão perguntar por quê? Porque eu tava me arrumando na marra, sabe quando você se arruma na marra? Semana passada foi toda assim, me arrumando na marra pra fazer as coisas devagar, sem inspiração, sem vontade, sem alegria. E agora eu já começo a semana com look colorido, colorilindo, como eu sempre digo, porque realmente eu quero trazer essa vibes mais animada pra minha vida, e fazer e montar looks, montar inspirações pra vocês com mais vontade. E sim, gente, eu venho com colorido, porque eu acho que o colorido, ele traz essa pegada mais alegre pra semana, não é mesmo? Então eu começo já a semana assim. Mas confesso pra vocês que hoje é terça-feira, tá? Sim, começamos a semana na terça, porque ontem, segunda-feira, foi meio parado. Então, o lookinho de hoje é essa. Tô apaixonada, inclusive, achei que o resultado ficou muito bom. Coloquei um brincão aqui, pensei em colocar um colar, porque tô com um decote bem profundo, vê? Mas, eu pensei o seguinte, o brinco vai combinar muito mais com o detalhe da fivela do cinto aqui. Acho que o colar ia ficar brigando aqui, ia ficar tudo muito próximo. Fora que essa camisa, essa blusa tem os babados. Blusa linda, foi a parte dela que eu comecei a montar o look. Essa blusa é da C&A, ela é mais antiguinha, mas eu acho que ainda tem no site. Viu? Porque a C&A, ela tem disso de sempre tá repostando, trazendo ou mantendo as peças online ainda. E essa daqui é uma blusa que eu não vi muitas blogueiras mostrando, então eu acho que ela ainda deve ter alguma outra no site. Vale a pena dar aquela conferida. Pesquisa por blusa com babados. Eu amo blusa com babados. E essa daqui é uma das que eu fiquei paquerando alguns meses até eu conseguir comprar. Como eu disse, essa da C&A, e o preço foi muito bom. Ela tem esse estampado colorido meio, sei lá, diferenciado, sabe? Tem uns corações, umas manchas, bem abstrato. Eu gostei bastante. Ela é um tecidinho bem fininho, transparente, então agora pro verão é ótimo, porque apesar de ser poliéster, é fresquinha, fininha. E eu gostei que ela tem um fundinho beige, aí tem a estampa no tom de roxo com lilás, que inclusive é uma das cores que eu mais gosto. Roxo, lilás e verde, vocês sabem, né? E aí ela tem um lastex no punho, uma manguinha bufante. Ela tem lastex aqui também, ó. Só que aí como eu ensaquei, quase não aparece. Bom, aproveitei o tom de lilás aqui da parte de cima e joguei na bermudinha. Tô com essa bermudinha aqui da Renner, linda, que é uma das minhas favoritas. Inclusive, comprei recentemente a preta, vocês estão apaixonadas. Usei a preta semana passada, eu quero usar toda semana, todo dia, na verdade. Porque tanto uma quanto a outra é confortável, é fresquinha. E ela tem aquele modelinho Evazê, que é o modelinho da bermudinha de rica, né, gente? Olha só, soltinha na barra, abre aqui no quadril. A funila na cintura, modela o corpo. Ela já vem com esse cinto, com a favela dourada, maravilhoso. Daí eu coloquei acessórios. A bolsinha nude, essa daqui da Zara, que é a minha bolsa nude favorita. Inclusive, já falei, repito, tem que trocar, ela começou a rasgar aqui, ó. Tem que comprar uma nova nude, mas eu quero esse tom de nude, meio amarelado. E aí ela combina com o fundinho nude da camisa, olha como ficou bonito. Eu amei, deixa o cabelo soltinho aqui. Vou gravar vídeo, então o cabelo solto fica bonito no vídeo, vai ficar assim por enquanto. E aí nos pés, coloquei essa sandalinha da Luz da Lua, também é novíssima por aqui, gosto muito, confortável. Na verdade, coloquei a sandália só pra mostrar pra vocês, assim como a bolsa. Porque a real é que essas duas peças não aparecem no vídeo, né, gente? Vocês sabem disso. Mas aí, como inspiração, fica a dica. Acho que sandália nude com looks coloridos combina super. É muito melhor, inclusive, do que branco ou preto, né? Porque, querendo ou não, o branco e o preto se destacam mais. O nude, ele funde com a pele ali e some. Então, como eu tenho muitas peças coloridas, eu investi nessa sandália justamente por esse motivo. Olha como alonga visualmente a sandália nude. Amei meu lookinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado pra começar a semana com chave de ouro. E é isso, amores. Até o próximo look. Tchau! Oi, meu povo! Novo dia, novo look. Lookinho de hoje. Para ir trabalhar. Estou indo fazendo minhas publis aqui na cidade, no centro. Hoje é quarta-feira. Eu comecei esse vídeo ontem, né? Com o primeiro look da semana. E ontem eu tava com o cabelo limpinho, bonitinho, arrumadinho. E aí, hoje, como eu lavei ontem, eu fiquei com preguiça de lavar hoje, gente. Então, eu fiz aquele velho penteado sempre que eu prendo metade, metade eu deixo sol. Só que aqui, assim, tá meio oleoso. Mas vai assim mesmo, entendeu? Lava a franja, dá aquela disfarçada. Inclusive, eu sempre dou essa dica pra vocês de lavar a franja e já dá uma disfarçada. Aí, o que eu fiz? Caprichei no look. Coloquei um brincão. Esse brincão que eu comprei recentemente. Estou estreando ele hoje. Olha que lindão, gente. Comprinha nova. E aí, ó, pintei minhas unhas. Que ontem eu estava sem as unhas pincadas. Eu pintei ontem à noite. Secou bem mal. Durante a noite, acho que eu borrei, sabe? Durante o sono. Enfim, aí hoje de manhã eu tive que passar um extra brilho por cima pra... Disfarçar os roucos. E ficou ótimo. É aquele esmalte em gel que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Funciona super. Não precisa de nenhum outro produto pra secar. Só que eu acho que deve ter algum produto pra fazer durar, né? Acho que foi isso que vocês me falaram. Enfim, vou fazer o teste. Depois eu falo pra vocês. Acessórios douradinhos. Anelzinho. Relógio. Bracelete. Aí, hoje eu estou estreando comprinhas também em relação à roupa, ó. Estou usando e estreando essa blusinha, que é um cropped mais curto. Que é da C&A, listradinho, ombro a ombro. Eu comprei ele na loja física. Mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas bem... Há muito tempo atrás. E, na verdade, já era pra eu ter usado. Eu não sei por que que eu não usei. Estava esperando uma ocasião especial. Ou melhor, um momento que eu conseguisse me sentir à vontade. Porque como ele é ombro a ombro, vocês sabem que eu não sou muito de usar esse tipo de roupa. Então, hoje eu me senti à vontade pra usar, estou indo com ele. Ele é listradinho de azul marinho e o fundo é off-white, tá vendo? Ele é caneladinho. E aí, a calça eu coloquei no azul marinho pra fazer a composição perfeita. Eu acho que esse tipo de peça mais sequinha na parte de cima pede uma peça mais soltinha na parte de baixo. E essa calça wide leg da C&A também é perfeita. Infelizmente, não existe no site mais. Acho que essas peças, assim, lindas, tem que trazer reposição, gente. Olha que perfeição. É uma calça divina. Inclusive, eu tenho a mostarda dela. Veste muito bem. Tem um caimento perfeito. E eu acho que é inspirada em uma da Zara que eu queria comprar. E era carérrima. Acabei comprando essa da C&A e valeu cada centavo. Paguei um preço muito mais ameno. E a qualidade é excelente. Ela tem um caimento perfeito, gente. Olha essa calça de viscose. Perfeita. Veste bem. É confortável. Favorece meu biotipo também. Daí, eu coloquei o cintinho da Shein, aquele Vzinho, tá vendo? No mesmo tom da calça. Eu não passei a calça. Ela tá amarrotada aqui, assim. Mas como ela é escura, ó. Quase não dá pra perceber. Eu tive que colocar o cinto pra segurar porque ela tava descendo. Como eu perdi umas medidas, ela tá bem soltinha. Mas ficou linda no corpo. A bolsa é riacho. Essa bolsa que eu tenho faz um tempinho. Ela é belíssima. Não é minha favorita no tom de off-white. Mas é belíssima. Tem essa alça de correntaria. Ótima. É que agora eu tô na vibes das bolsas de couro, né? Eu queria comprar um nesse modelo de couro. Mas, de qualquer maneira, o acabamento dela é perfeito. E aí, eu acho que super combinou com o look. Afinal, temos dourado e temos off-white também. E aí, nos pés, pra finalizar. O meu tamanquinho que umas amam, outras odeiam. Da Renner. Que fica um dedão, assim, enfaixado. Como vocês disseram. Saltinho bloco, confortável. Precisava de um salto pra suprir ali a necessidade da barra da calça. Que eu fiz, mas eu fiz pra usar com salto. E aí, esse daqui é o mais confortável e uma ótima opção. E como vocês amam, né? Eu vou deixar aparecendo aí as imagens desse gatinho folgado. Que vocês amam. Pipoquinha bem relaxada ali. Ele sempre vem dormir aqui quando eu vou gravar, gente. Ele corre pra cá quando eu venho pra cá. Incrível. E aí, o look ficou assim, gente. Olha. Eu achei que eu estou belíssima. Ornou muito. Saí do óbvio com a ombro a ombro. E é isso, amores. Deixa eu ir lá trabalhar. Aliás, espero que vocês tenham gostado desse lookinho. E até o próximo look. Tchau. Oi, meu povo. Novo dia, novo look. O look de hoje tá arrumadinho no final. Mas eu confesso pra vocês que deu um trabalhinho. E aí, eu pensei. Eu vou até compartilhar essa dica com as meninas. É o seguinte. Parem de procurar piolho na cabelo de cavalo. É assim que fala? Não sei se o ditado é esse. Mas me corrijam se eu estiver errada. O que eu quero dizer é. Parem de complicar a vida de vocês. Quer um look arrumadinho, elegante? Vai no óbvio, no fácil. Não fica complicando a sua vida. Não faça como eu. Gente, eu fiquei meia hora provando blusa. Fiz uma bagunça no meu colo. De tal uma bagunça lá. Vocês não tem noção. E tudo pra resultar no look que foi o primeiro look que eu pensei. É pra acabar, né? Mas vamos lá, então. Eu pensei. Eu quero um look alegre, divertido, colorido. Pra dar um up nessa semana. Então, eu coloquei essa calça verde da Zara. Ela é linda. É perfeita. Eu amo ela. A modelagem, o caimento, a cor. Que é esse verde vibrante. Gosto do jeito que ela veste também. Porque ela é uma calça com pence. Então, ela é pra ficar mais justa aqui na área abdominal. Ela tá mais certinha. Mas eu gosto dela sim. E eu pensei. Não vou colocar uma camiseta branca básica. Por favor, não faça isso. Não fiz isso. Aí, fiquei meia hora, como eu falei pra vocês. Provando camisas que não ficaram legais. E acabei voltando pra camiseta branca. Então, é isso. Para de, sabe? Querer causar que, às vezes, o básico é o que funciona. Então, eu coloquei essa camisetinha aqui, basiquinha. Arrumadinha da Renner. Que super funciona. Ela tem esse tecido amassadinho perfeito. Que veste muito bem. Olha como ela é linda, gente. Como funcionou no look. Daí, eu coloquei um colarzinho. Coloquei brincos, acessórios dourados. Pra trazer um tchan. Já que eu achei que a camisa básica, branca, iria ficar muito básico. Coloquei esse cinto, que tá lindo. Só que eu tô forçando a barra aqui. Porque ele tá caindo. Ele não é um cinto que dá pra você medir o tamanho. Quando ele chegou, ele ficou certinho. Mas aí, eu tô perdendo umas medidas na cintura. E aí, ele fica caindo. Tem que ficar arrumando aqui. A calça, como eu disse, é zara. O cinto também é zara. E a bolsa douradinha, que traz um tchan pro look. Essa bolsa zara também. Olha só. É aquela linda de metal. Metalizada, né? Dourada. Que vocês amaram. E que esgotou muito rápido. Cá está a minha douradinha. E aí, nos pés, pra fechar com chave de ouro. Tá manquinho dourado. Com flores da Arezzo. Que eu acho lindo esse tamanco. E confortável. E aí, ele traz um up pro look também. Junto com a calça colorida. E eu amo. Amo verde com dourado e branco. Acho que super funcionou. O look ficou assim. No geral, ficou perfeito. E eu tive um trabalhão pra montar esse look. Sendo que é o primeiro opção que eu provei hoje. Gente, vocês acreditam? Então, é isso. Fica a minha dica aí pra vocês. Às vezes, é importante ir no básico. Que você acha que é básico. Mas que não é nada básico. Tá bom? Então, fica a minha dica. Não se canse. Não se estresse. E vai dar tudo certo. É isso, amores. Espero que vocês tenham gostado de mais um lookinho. E até o próximo look. Tchau. Oi, gente. Novo dia, novo look. Lookinho de hoje, P&B. Porque essa semana estava muito colorida, não é mesmo? E eu estou indo fazer as unhas dos pés. Colocou o sapatinho fechado. Que complica nessa situação. Mas antes, eu tenho que passar numa loja. E tenho que pegar o Rafa na escola. E é por isso que eu estou indo com esse sapatinho. Minha unha tá muito feia. Então, não dá pra ir no comércio sair assim, entendeu? Mas, eu vou levar um chinelinho. Pra quando eu fizer as minhas unhas, eu voltar com as unhas bonitinhas e de chinelo. Pra não machucar as minhas unhas feitas. Óbvio. Então, vamos ao look de hoje. Preto e branco. Mais um look, digamos, de rica. Olha esse look, gente. Básico, estiloso e meio easy-chique, né? Elegante. Bom, camisetinha, aquela basiquinha arrumadinha da Renner. Que a gente ama. Que tem um tecido meio amassadinho. Vocês ignorem a poeira do espelho, por favor. Porque, sei lá, aqui é uma poeira que só por Jesus. Ainda tá um tempo seco. Aí, fica assim. Bom, voltando então. A camisetinha basiquinha arrumadinha da Renner. Que eu amo. Tenho várias cores. E eu acho que essa semana eu já usei a branca, não é mesmo? Então, hoje eu resolvi usar a preta. Coloquei um óculos de sol. Aquele óculos que dá aquela cara de rica. Tá aqui na cabeça. Mas, logo eu vou colocar nos olhos. Porque, realmente, lá fora tá um solzão. Coloquei um brincão. Que traz um tchan. Um coque baixo. O cabelo está limpo. Porém, eu sei que ele mal é mal. Então, ele fica armadão. Aí, eu faço esse coque pra ficar charmoso. E, ao mesmo tempo, dá uma contida no volume dele. Coloquei esse meu da Cássio. Que tem o fundo preto pra combinar com o look. Fiz uma make bem suave. Bem leve. Cintinho Renner. Esse daqui que eu tenho o marrom maravilhoso dele. E aí, eu já tenho o preto também. Que é um kit antigo. Não encontra mais. Vários de vocês pediram pra mim o link desse cinto. Mas, ele não existe mais no site. A calça. É aquela calça modelo de rica, sabe? Que ela é mais cropped. Como vocês podem ver na barra, ó. É cortada laser. Eu acho, né? E ela veste muito bem. Ela tem o modelo mais reto. Essa daqui é da Zara. E não é porque é da Zara, não, gente. É questão que... Vou explicar pra algumas de vocês que não conhecem. Tem uma blogueira chamada Bianca Camargo. No Instagram. Que ela lançou essa trend da calça e a bermuda de rica. E esse modelo de calça reto, mais cropped. É o modelo da calça de rica. Porque acho que muitas estrangeiras, americanas. Muitas meninas, assim, que se vestem muito bem. Usam esse tipo de calça. Então, ficou aí meio que calça de rica. Bom, nos pés estou com o meu sapatinho, como eu falei. Da Arezzo. Lindo, maravilhoso. Bicolor. Que eu acho que super combina com essa pegada mais easy chic. Amo esse sapatinho. Também não tem mais no site, infelizmente. E por fim, bolsinha da Arezzo pra combinar. Essa daqui linda. Que é a única bolsa da Arezzo que eu tenho. Porque a Arezzo é caro, né? Eu posso até estar com o lookinho estilizado. Meio cara de rica. Mas vocês sabem que rica eu não sou. Sou pobre metida rica. Enfim, o look ficou assim, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Vou lá fazer minha unha. Depois eu troco o sapato. Vou colocar aquela chinela da Renner que é muito confortável. Que eu sempre uso pra fazer as unhas. E funciona também. Até o próximo look, então. Tchau. Oi, gente. Novo dia, novo look. Na verdade, o último look dessa semana. E o lookinho de hoje é pra ir à missa. Hoje é domingo. Vocês vão estar assistindo esse vídeo amanhã. Praticamente tempo real. A gente tá indo pra missa, como eu falei. Então, o lookinho tá mais confortável. Como é dia das mães. Inclusive, eu quero aproveitar e desejar feliz dia das mães pra todas vocês. Acho que eu já venho desejando feliz dia das mães a alguns vídeos. Porém, né, é bom sempre estar reforçando. Porque realmente é o que eu desejo. Do fundo do coração, que todas as mães sejam muito abençoadas. E hoje, o lookinho pra ir na missa. Comemorar o dia das mães. Juntamente com Deus na casa do Senhor. E vou levar meu filho junto. Inclusive, ele já tá até com o lookinho. Depois eu vou mostrar pra vocês. Porque o look dele é bem parecido com o meu. A gente meio que fez combinando. Olha só. Lookinho pra ir à missa. Eu queria muito com essa calça que ela é confortável. Só que ela tá amarrotada e eu não passei. Que eu sou dessas. Vai assim mesmo, desamarrota no corpo. Olha só, gente. Ela tá frouxa, tá caindo. Eu tive que colocar um cinto. Esse daqui que segura mais, que é da Renner. Que eu tenho o kit, o preto e ele. Ele já é antigo, então não tem link mais. Bolsinha JWP e marrom pra combinar. Porque o look, a ideia do look foi essa. Branco com bege e marrom. Olha só como ficou legal. Eu gostei. A camisa, na verdade, eu tava planejando com uma da Shein. Só que tinha que passar e eu fiquei com preguiça. Então, na verdade, não foi nem preguiça, gente. Falta de tempo que eu não quero chegar atrasada. Então, essa camisa aqui é da Zara. Ela é aquela que, quando eu não sei o que usar, eu uso. Aí, aproveitei e coloquei uns acessórios. Esse colarzão dourado. Brinco pra combinar. Os dois eu comprei recentemente. Bracelete e relógio da San Germain. Anézinhos. Inclusive, San Germain a gente tem cupom de desconto, tá? Eu vou ver se encontro. Eu deixo aqui pra vocês na descrição. Caso vocês queiram comprar na loja, é só usar o meu cupom que já garante 10% de desconto. A calça é Zara também. Aquela calça beige. E pra finalizar o meu look, tamanquinho que eu estou estreando. Comprinha recente da Arezzo, gente. Olha que perfeito. Tava só esperando fazer as unhas. Agora que eu fiz, estou estreando ele. Que ele é muito maravilhoso. Calça super bem, super confortável. E é marrom. Combina com a minha bolsa, meus cintos, meus acessórios marrons. E eu não tinha um tamanco assim confortável pra bater perna. Inclusive, no shopping, que fosse nesse tom de caramelo. Esse é o meu lookinho de hoje. Deixa eu mostrar o look pra vocês, do Rafinha. Rafinha, vem aqui mostrar seu look pras amigas da mamãe. Olha só, gente. Combinando nós dois. Meu magricelinho tão fofo. E hoje é dia das mães. Então, a gente tá usando igual, né, Rafa? Branco com bege. Olha como ele ficou fofo. O lookinho dele é todo C&A, tá, amigas? Essa calça, inclusive, eu peguei semana passada. Ele já tá estreando. A blusinha é mais antiga. O sapato também. Você gostou dessa calça chogger? Top, né? Ele já tem algumas parecidas. Ele tem uma caramelo que ele ama. E logo a gente vai comprar preta também, né, Rafa? Pra fazer o kit de três. Preto, caramelo e a bege. É isso, amores. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, desejo o Feliz Dia das Mães. Desejo o Feliz Dia das Mães pras amigas da mamãe. Fala Feliz Dia das Mães! Feliz, mamães! E é isso, amores. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!